Oi gente, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o capítulo da nova novela Marisol. Capítulo sexta-feira, 13 de janeiro. Marisol olha a foto de sua mãe, Sofia, e fica muito triste porque a mãe não está mais com ela. Amparo fica furiosa com Marisol. Marisol começa a trabalhar na mansão do avô dela, mas ela não sabe ainda. Mimi pede a Zuleika o anel de volta, mas ela fala que não dará o anel para ela. Rodrigo beija Marisol. Mário vê tudo e dá um soco em Rodrigo. Zuleika fraga Mimi revirando o camarim. Rodrigo sofre um acidente de carro e vai parar no hospital acompanhado de um enfermeiro. Amparo não deixa Marisol entrar no quarto de Rodrigo. Então gente, esse foi o resumo da novela Marisol. Se vocês gostam de resumo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perder nenhum resumo que eu vou estar aqui postando para vocês todos os dias.